Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Tudo na paz, né? Neste momento o pessoal está chegando aqui, o pessoal da equipe da Solda Nevosa, o nosso amigo Nilo, o pessoal aí da Flip Navegação Estão trazendo os equipamentos aqui, ó, pra fazer a retirada aí de toda a estrutura, de toda essa ferragem Vamos arruinar por ali, Goiano, faz no favor De toda essa ferragem aqui, essa estrutura, né? Vão retirar agora, deixar o pilar limpo e vão levar lá pra o pilar 23, lá, ó Vou montar essa estrutura que está aqui, no 22, eles irão levar agora lá pro 23 Aí, Goiano, nós, vai assim, ó, passa a barana aqui pra nós ir embora pro São Geraldo, tá? O pessoal já estão se organizando ali, e a gente acompanhando de perto os detalhes aqui do apoio 22 do vão central A retirada aí de toda a estrutura, essa montagem, esses cavaletes, essa ferragem, né? E eles estão ali, toda a equipe de operários, o pessoal da Solda Nevosa Vão retirar toda essa ferragem aí e que possa usar os cavaletes lá no apoio 23 A você ligado, a você sempre nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube, Giripoca da Positiva Nós estamos no meio do rio neste momento, ali, ó, a movimentação, né? A movimentação, eles estão ali com vários equipamentos, né? E pra que possa ser retirado essa ferragem, essa estrutura daqui Já que o pilar de número 22, ele já foi concluído, está pronto, né? Olha aí, ó, tá vendo? Do 22 aqui, ó, aqui é o 22 Aí vai até o 1 Do 1 até o 22, está faltando agora finalizar apenas o 17 O 3 O 2 e o 1 Lembrando que o 17 já está com as estacas feitas à concretagem É dentro da água O 3 também está feito à concretagem já das estacas e uma parte dos pilares Aí fica faltando o de número 2 E o 1 Que foi falado que seria mais no final da obra Essa obra foi iniciada em abril de 2020 Com previsão de 3 anos de obras, né? Eles querem terminar a questão do tabuleiro Essa é a previsão que eles fizeram agora pro mês de setembro Não sabemos se vai dar tempo de ser concluído Mas foi uma previsão que eles fizeram de essa parte da obra da ponte De finalizar até setembro a questão do tabuleiro E a gente sempre acompanhando e trazendo informações e atualizações aí Né? A... Dessa obra fantástica Da ponte do Rio Araguaia com quase 2 km de extensão E aqui você está vendo os pilares É... Todos concluídos Né? E como eu falei falta o 17 E o 3 Lembrando que o 3 E o 1 E o 2 Eles são bem menores Então Pra terminar é rápido Então hoje pra finalizar 100% dos pilares Tá faltando o 17 O 23 O 25 Né? E aí dão 3 pilares Um total de 6 pilares Dos 44 pilares Falta apenas 6 pilares Pra ser finalizado Nós estamos indo pra São Geraldo do Araguaia agora Né? Quero mandar um abraço pra nossa amiga Lourdes Silva Que sempre tá deixando seu like, seu comentário O canal Novo Brasil Né? Quero mandar falar em Novo Brasil Mandar um abração pra nosso amigo Ramon Ele que tá lá em Novo Brasil Lá nosso amigo Ramon sempre nos acompanhando das lojas Impacto Pensou em moda íntima Confecções em geral Calçados com os melhores preços Deu uma passadinha nas lojas Impactos Lá em Novo Brasil E também em lojas Impactos Em São Geraldo do Araguaia Aproveitar e mandar um abração pra o Patrick Né? É O gerente das lojas Impacto Aqui de São Geraldo A todas as vendedoras Os vendedores Aí que tem um bom atendimento E nós estamos Indo agora É... Ali Goiano Nesse momento Goiano Eles estão já erguendo a viga Goiano Ó Estão erguendo a viga Goiano Estão erguendo a viga já Vamos lá Vamos acompanhar um pouquinho aí Nesse momento pessoal Começaram a erguer a viga A sexta viga Eles irão Colocar ela sobre As treliças Pra fazer o transporte Até o vão Seis ao cinco E você viu que ela já Vamos pra ali Goiano Eles já ergueram ela bastante Ela tava embaixo Lá em cima do tabuleiro Ó Aonde que eles fazem ela Né? E ela já tá bem em cima mesmo E a gente vai acompanhar A você em todo o Brasil Nos acompanhando aqui no nosso canal No Youtube Giripoca da Positiva Estamos Se aproximando ali Né? Aqui a movimentação da obra Que imagem bonita Olha aí Pessoal trabalhando forte e firme E do outro lado ali Ó Olha lá A viga tá sendo erguida Lentamente ela tá sendo erguida Será colocada entre as treliças ali Pra ser transportada Lá Pra o vão Dos seis ao cinco Lá do outro lado Ó Tá vendo? E aí ela tá sendo erguida Lentamente a gente acompanhando aqui Ali do outro lado Já estão retirando as formas Daquela outra Assim que eles desocuparem Esse espaço aqui Eles já irão Fazer imediatamente aí É... A outra viga Tá? Ó lá A gente acompanhando ali Ela está amarrada Rapaz agora eu fico Pensando Aquelas Aquelas cordas que seguram Aquela viga ali Tipo aquela laranja ali ó Ela 50 peso 110 toneladas Tem essa viga Tem dois metros De... Dois metros e meios de altura Pesa 110 toneladas 37 metros de comprimento Cada viga dessa daí ó É muito peso hein E aqueles carrinhos lá ó Eles que estão erguendo elas Aí depois eles fazem os transportes Ela estava bem ali embaixo Naquele tabuleiro Quando a gente passou Para a Xambuá Né? Eu até falei no vídeo aí Que eles iriam Fazer o lançamento Ainda hoje E aí está Já começaram A fazer O transporte Da viga Se chegando ali É... Os engenheiros Né? Os engenheiros estão chegando ali ó Um abraço aí Toda a galera Para acompanhar aí Os trabalhos da obra De construção da ponte Sobre o Rio Araguaia BR 153 Devisa do Pará Com o Tocantins É... Já estão tirando a forma da outra Goiânia já ali ó Ali já estão tirando a... A... Forma da sétima viga Aqui do lado do Pará E a gente acompanhando Nesta manhã de segunda-feira Ali está o nosso amigo Donizete É... Com os carrinhos na mão Melhor com os controles né Esses carrinhos são elétricos E a viga está sendo erguida lentamente E a gente vai acompanhar Até ela encaixar Entre... É... Uma treliça e a outra Tá? Além do outro lado A galera trabalhando Na questão das ferragens Das lajes Né? E a você que está compartilhando O link do nosso canal Nosso muito obrigado Um abraço pessoal No Rio de Janeiro Ao pessoal na Baixada Santista Um abraço nosso amigo O Seu Onofre Alô Seu Onofre Uma abração pessoal Em Boa Vista Roraima O pessoal no Acre Ao pessoal também Em Rondônia Sempre ligado e conectado E ali você vê Que a viga lentamente Ela está sendo erguida lá Vou puxar o zoom aqui Para você ver Lentamente Você quase não vê ela Sendo erguida Tá? Mas você vê que ela está se distanciando lá 37 metros de comprimento 2 metros e meios de altura Tem essa viga Você chega perto dela Eu tenho 1,80m Ixi Já levanta a mão Nem alcanço É alta demais E daqui a gente vê ela pequenininha Né? Mas é Muito alta mesmo E muito peso 37 metros de comprimento 110 toneladas 110 toneladas 90 centímetros de espessura E eles erguendo ali Dona Izete com os carrinhos Você vê que Um lado ela está mais erguida Do que o outro Primeiro parece que eles encaixam Um lado Aí depois encaixa o outro E a gente Acompanhando A você que está compartilhando Nós estamos aí Acompanhando O erguimento Da viga De número É... A sexta viga Né Jericoca? A sexta viga Para ser mais um vão fechado Aqui da obra da ponte do Rio Araguaia Mais uma obra do governo federal Um abraço para o pessoal Em Marabá Nos acompanhando O doutor Claudec Nosso amigo Sanclé Né? A todos os amigos aí Da SR 27 O INCRA Marabá Né? Regional do sul do Pará Um abraço para o Amigo Itaguari Mandar um abraço Para o nosso superintendente Léo Santana Alô Léo Aquele abraço Um bom trabalho Né? Agora são Sete Horas mais Quarenta e sete Cinco minutos Né? Em São Geraldo do Araguaia E a gente Logo pela manhã Acompanhando esses trabalhos Aqui da obra de construção Da ponte sobre o Rio Araguaia Na BR 153 Ali chegou A chegar o Os engenheiros As engenheiras Lá caminhando lá Olha lá E o pessoal trabalhando Na retirada Né? Um abraço O pessoal trabalhando Forte e firme Na obra de construção Aquelas duas engenheiras Ali elas gostam De andarem juntas Né? Olha ele O trabalho Nosso amigo Fernandinho Eu não vi ele Por aqui ainda hoje Mas que são vários Engenheiros aqui Nessa obra Né? E quando é o lançamento Da viga Sempre a movimentação Aumenta Então é isso aí Você nos acompanhando Em todo o Brasil A gente tinha vontade De fazer o acompanhamento De todo o lançamento Da viga Mas eu tenho que ir Para o trabalho também Né? Então você que está Nos acompanhando Está compartilhando O link do nosso canal Nosso muito obrigado Você que deseja ser Um patrocinador Do nosso canal O nosso PIX é o 702 184 472 72 Giripoca Diretamente Do vão Cadê? Do vão 8 Ao 9 Da ponte Sobre o Rio Araguaia Na BR-153 Divisa do Pará Com Tocantins Um abraço Um bom dia A todos vocês Do amigo Giripoca E do Goiano Chapéu de couro E do goiano Um bom dia 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 Um bom dia